Fala meus amigos, eu sou o Jetson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro E vamos dar continuidade aí ao nosso jogo UFC 4 Nossa jornada aí no modo carreira com o lutador Jetson El Tigre Cristiano Vambora Ah é rapaz, olha ali Lutas amadoras, luta de boxe, luta de kickbox, luta de wrestling, luta de jiu-jitsu brasileiro Ganhei todas né, ganhei todas, nosso boneco tá voando alto E aí eu recebi um convite para o Deu Porra mano Sabe ler não, retardado Recebeu um convite para o Dana White's Contender Series Quem perdeu aí o episódio passado né Se você perdeu, você deu muito mole Eu fiz uma luta onde se eu ganhasse essa luta eu estaria dentro desse Contender Series aí Então eu ganhei, então recebi o convite do Dana White Igual naquela novela mexicana né No episódio anterior Aí eu recebi a poupança do Dana White E Contender Series, se alguém não sabe né, pra quem não sabe É tipo um programa que o Dana White inventou Ele substituiu o Tuff Brasil, o antigo Tuff Brasil, The Ultimate Fighter Brasil Que era um reality show com lutadores Ele substituiu por esse Contender Series que é onde acontecem algumas lutas, ele assiste E aí quem vence a luta pode ganhar um contrato para o UFC desde que o Dana White goste da performance do cara e tal Ele assina o contrato com o cara na hora ali Então vamos pra dentro aí Aqui ó, avaliação de dificuldade na carreira Escolha a dificuldade de ganhar da sua carreira Ah, eu quero fácil né, tô zoando Eu vou botar na moderada Já sou meio ruim, não sou tão bom nesse jogo ainda, tô começando Vou botar no difícil, pô, tá doido Vou botar no moderada, pô Moderada normal, é o considerado normal, tá ótimo É, bônus do contrato É, primeiro É, um contrato de luta né Um contrato de luta Atenção Cristiano 5 mil de participação e 5 mil pela vitória Opa Coisa boa hein Ah lá, o Dana White já assinou Pé sinistra hein E eu vou assinar também, aceitar contrato Toma, porra Esse meu boneco, ele não sabe assinar não Ele assina igual aquele pessoal com a digital Pô, assinar um X, pelo amor de Deus mano Que porra Página inicial da carreira É onde ia, rapaz, agora vai ser Vou ter que ficar aprendendo essa porra toda aqui É, onde você recebe ofertas de luta e contratos Da WFA ou do UFC Você também pode revisar seus bônus, históricos, classificação Não sei do que Tá ali na oferta de luta avançar O R, acesso minuto de luta Esta opção é a evolução de luta ali no cantinho né A porra da moto passar fazendo barulhão Aqui você pode gastar seus pontos de evolução para melhorar atributos Recuperar-se de lesões e deslocar habilidades Você também pode editar as ações do seu lutador ou lutador ou maneiro É isso aqui que é o legal da parada É a opção das redes sociais Aqui você pode interagir com os atletas para construir relacionamentos ou rivalidades E se comunicar com membros da mídia Essa porra eu não quero saber muito disso não Editar a aparência Aqui você pode equipar novos acessórios e personagens Aparência do seu lutador ou lutador As atracionárias do seu marco para uma outra carreira Entendi Beleza A primeira coisa que eu vou fazer aqui é editar Vou editar o boneco Porque eu não estou mais com cabelo desse estilo aí Curtinho Eu estou com cabelo de outro estilo Eu vou colocar aqui o cabelo do estilo que eu estou Estou com esse cabelo aqui Não, não Esse aqui Estou com esse cabelinho aqui de uma mãe que era ser gay E essa cor desse cabelo aqui Está muito claro O meu cabelo ali é mais castanho escuro É, tipo isso aqui Agora sim E eu também não tenho aquelas barbas ali Vou tirar essa porra Como é que eu tiro? Ah, meu irmão, deixa essa merda aí É, pelo jeito salvou um ano depois, né? É porque eu vou cortar esse load aí Porque, rapaz, demora demais Vamos lá Então, é aqui, oferta de luta É pra porradaria, meu irmão Porradaria Olha ali que legal Tem a... Ah, pô, a sua paradinha No canto ali onde fica o meu boneco Ele tem minha rede social Ah, aqui eu já entendi, cara Pode aceitar, recusar Ah, não, tá Ah, tá Recusar uma luta pode criar uma possível rivalidade Não, não Não vou ficar recusando luta, não O negócio é bota o cara na minha frente Eu meto a porrada e vambora Tem isso de ficar recusando luta É aqui, ó Contender Series É esse cara aqui Que vai ser a próxima vítima Black Ramirez É você mesmo, jogador Aceitar a luta Tem outra luta Aí, cadê? É aqui, saiu aqui do jogo Não sei porquê Daqui a mais, voltou Agora tá nessa tela aqui Voltei Cai aqui Não sei onde é que eu fui Vai lá Semanas até a luta Tem uns quatro semanas até a luta E aí, não entendi nada Taxa da academia 35% das receitas totais da luta É, pode crer É igual Pô, legal Tipo, na vida real mesmo Eu vou treinar E depois com o dinheiro que eu ganhar na luta Eu vou e pago a academia que eu treinei Bacana Então, o que que eu Agendar camp Com ela eu seleciono aqui Semanas até a luta Então, ah, tá Eu posso treinar As quatro semanas Aí, o valor que eu pago pra academia é maior 35% da bolsa Ou então eu posso treinar Só pouco aqui Por exemplo, eu treino só uma semana E pago 10% Não Eu quero treinar tudo Eu quero ser um bom lutador Não quero saber de nada não, rapaz Não vou fazer nada com o dinheiro desse jogo aqui mesmo Não sei o que que eu vou fazer Eu vou comprar o queixo Bermuda, camisa Não quero saber dessas viadagens não Quero meter a porrada nos outros Treino livre Permite que você pratique com duplas de treino Para se especializar em diferentes áreas do MMA Você também pode convidar alguém para seu campo de treinamento Em convidar e aprender novas ações Ou entrar em ver vídeos para dar uma olhada em seu oponente seguido Bacana Então tem ali as três opções ali Que eu posso fazer Aqui eu já estou no campo de treinamento Sacou? Isso é o que a academia me proporciona Pô, no outro UFC tinha como você escolher qual academia que você iria treinar Acho que pelo jeito nesse daqui não tem como Vamos lá Isso aqui é a expectativa A expectativa é dar acesso a promoções, patrocínio É, agora é um avião, mano Hoje tá, o pessoal tá gostando de me atrapalhar aqui nessa gameplay aqui Tá bacana A expectativa é dar acesso a promoções e patrocínios Para você poder ganhar dinheiro e aumentar sua popularidade Você também pode melhorar seu relacionamento com atletas Para reduzir o custo de aprender novas ações Rapaz, eu não quero ser midiático não, meu irmão Eu quero meter a porrada nos outros e acabou Todas as atividades do campo de treinamento custam pontos semanais É igual no outro também Eu tenho ali 100 pontos para passar cada semana Aí eu vou gastando os pontos e fazendo alguma coisinha Lesões sofridas custam pontos semanais Se eu me lesionar eu vou ter que eu também pago para poder me recuperar É, rapaz, então vamos lá Ali que legal Ali você pode observar no... Junto ao meu boneco ali Tem o nível dele, ele ainda tá no nível 1,5 Ele ainda é um untador ruim Ali tem a rede social dele, aqui eu que fiz ArrobaTigerBJJ É, moleque Que maneiro ali Minha categoria tá aí, peso leve Bacana Então vamos lá, vamos treinar Praticar Melhor o meu condicionamento físico, né Concluo desafios e ganho pontos Aqui eu convido Aqui eu vejo o vídeo E aqui eu promovo minha luta, entendi Ó E ali tem os pontos semanais que eu gasto Aqui eu gasto 40, aqui eu gasto 50, aqui eu gasto 30, aqui eu gasto 10 Meus amigos, como a semana de treino aqui do jogo É uma coisa bem peculiar Você tem que escolher bem o treino que você quer executar Qual scout do seu boneco você quer evoluir, né? Qual modalidade de luta você quer ficar melhor Então demora um pouco Você pensa ali qual treino você quer utilizar Você tem que dosar bastante ali o vigor do seu boneco Gastar a quantidade necessária de tempo ali em cada treinamento Na semana Então eu vou resumir aí a semana de treino Mostrando pra vocês aí todos os treinos que eu fiz Mas de uma forma mais resumida Pro vídeo não ficar tão longo e ficar mais dinâmico Vamos nessa Na primeira semana Eu fiz treinamento com saco de pancada Também treinei boxe E por fim eu fiz uma postagem aí nas redes sociais Pra aumentar a expectativa da luta Na segunda semana eu treinei um pouco mais de boxe Pra melhorar a trocação do meu boneco Treinei jiu-jitsu E por fim eu fiz mais uma postagem nas redes sociais Porque com os pontos semanais que eu tinha Só dava pra fazer isso mesmo Na terceira semana eu decidi convidar um dos lutadores do FN Que ser disponíveis ali Pra poder me ensinar uma técnica Acabei optando aí pelo Alex Caceres A apelido dele é Bruce Leroy E ele me ensinou a técnica aí do chute lateral rodado Também fiz uma aula de wrestling E com isso meus pontos semanais se acabaram E já passei pra quarta semana Na quarta semana Como eu percebi que meu boneco estava fadigado devido ao excesso de treino Eu decidi gastar meu tempo semanal aí fazendo propaganda na mídia mesmo Dei uma entrevista na rádio local E aproveitei pra poder assistir Vídeos a respeito do meu oponente Acabou aí que assistindo esses vídeos Eu consegui desbloquear duas características dele A primeira foi o nível dele Eu vi ali que ele tem um nível muito baixo É meia estrela apenas o nível dele como lutador E outra característica dele que eu desbloqueei Foi o estilo de luta Percebi ali que o estilo de luta dele era Kickboxer Ou seja, eu poderia Traçar uma estratégia de levar essa luta pro chão Porque eu iria ficar em vantagem Ah, qual é o meu técnico? Não mensagem O lance é o seguinte No Dana White Contender Series Você precisa de um nocaute Uma finalização no primeiro round E o contrato vai estar garantido Fora isso Depende do que eles vão achar do seu desempenho até agora Vamos facilitar para eles E terminar a luta mais cedo O que me diz Aí eu vou responder, né? Você leu minha mente, treinador Não vão nos pagar mais para chegar no terceiro round Vou tentar acabar logo com a luta O moleque é bravo Semana da luta Nossa, é a última semana Eu tô muito fadigado Treinei demais Então eu tenho que dar uma descansada Mas já? Aí, maneiro, hein? É agora, é a hora que o Filichai A mãe não escuta Ixi 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 O cara veio com tudo, meu irmão Ixi Vai soltar aqui Vou botar uma chave de braço aqui Vou botar uma chave de braço aqui Só que a máquina é ligeira, mano A máquina é ligeira Quase Peguei 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 Peguei, mano Aqui é BJJ Caramba É o tigre Ah, garoto Consegui, mano Primeiro round Puxei Puxei para a guarda Maior estilo jiu-jitsu clássico E dele um armlock Em especialidade também na vida real Também aplico o armlock muito bem Bacana Oh, que massa, cara Aí, ó É o tigre E aí, Dana Gostou disso, papai Dana Aposto que sim, hein Que maneiro, mano Não esperava ir por isso Fui bem ali no minigame, né Fui bem Fui bem Aja aqui com o dedinho Aqui, ó Bloqueei ele ali Consegui, ó Menos de dois minutos de luta Finalização Então é isso aí Vou encerrar esse vídeo por aqui Mais uma luta Mais uma etapa Obrigado aí pelo prestígio Se gostou, manda para os seus amigos Se não gostou, manda para os seus inimigos E não deixe de acompanhar os próximos capítulos Já comecei bem No Dana White Contender Series Ganhei no primeiro round Provavelmente eu vou ganhar um contato com o FC Se quiser saber se eu vou ganhar um contato com o FC ou não Assiste o próximo vídeo Tamo juntos, meus amigos Fiquem sempre bem